Destaque final de Vera Magalhães. Solta aí, Reginaldo. Vamos ao destaque final. Tem a opção na pastilha. Pessoal, essa aí é a Sarrada no Ar. Um funk do MC Crash. O nosso ex-presidente Lula, o notório ex-presidente Lula, em seu périplo pelo Nordeste, nos protagonizou, nos brindou com essa imagem que está aí no ar, para quem nos acompanha com imagens, fazendo uma sarrada. Que é como se diz aí em linguagem funk, essa coisa em que você põe a sua mão perto da pelve e dá um passinho. O Lula não está em tão boa forma, então ele não fez a sarrada no ar. Ele não pulou junto com a mãozinha, mas fez isso. É uma imagem totalmente controlada. Ele está cercado pela juventude do PT, mas foi vendida como um gesto espontâneo do Lula, ali, que está em dia com as gírias da galera e tal. Só tem militante do lado dele. É uma coisa totalmente planejada. Imagem feita pelo Estuquinha, que é o fotógrafo que o acompanha, que é um excelente fotógrafo, mas que está encarregado de fazer aí a iconoclastia do Lula, né? Ele se encontrou com aquele menino que era criança, quando ele era candidato a presidente em 2002. Aí tem a foto igualzinha, quando ele era criança, depois o menino já grande. Tudo isso faz parte da tentativa de manter vivo o mito Lula. Mas trata-se de uma sombra do que ele já foi, né? Se em 2002 aquele encontro foi espontâneo, agora foi totalmente armado. Assim como essa brincadeirinha aí de sarrada. Na verdade, o que o Lula faz, há anos já, é tirar um sarro com a nossa cara. Sarro, na linguagem como a gente já conhece, é tirar uma onda, fazer graça com a nossa cara. Sarrada, na linguagem funk, já tem um significado bem mais chulo, que é algo próximo ao que o Lula tem feito da sua trajetória política, degradando-a a cada dia, a cada gesto, a cada viagem. Fiquem aí com a sarrada do presidente Lula. Vamos ver se ele leva uma sarrada dos brasileiros na eleição no ano que vem. Vamos ver se ele leva uma sarrada do ar, vai descendo.